O tempo vai correndo e você vai se perdendo Nessa multidão Espere e pense um pouco, eu te amo como louco Você não diga não Você quer correr o mundo afora Dizer que não há nada Que nunca me tive amor E dizer que não foi nada Que não existe nada Que eu nunca te dei amor Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir O tempo vai correndo E você vai se perdendo Nessa multidão Espere e pense um pouco, eu te amo como louco Você não diga não Você quer correr o mundo afora Dizer que não há nada Que nunca me tive amor E dizer que não foi nada Que não existe nada Que eu nunca Que eu nunca Te dei amor Pense, meu bem Pense, meu bem Pense, meu bem Antes de partir Pé-se, meu bem Pé-se, meu bem Pé-se, meu bem Antes de partir Pé-se, meu bem